Vamos lá, Léo! É isso aí, show de cozinhas. Fazendo zap break. Show de cozinhas, 16 anos no mercado, 14 anos no shop tour direto. Mais de 146 mil cozinhas. Show de cozinhas, respeito ao consumidor, o Léo apresenta, tá aqui. Muito obrigado pra quem prestigiu a gente esse ano. Obrigado mesmo do coração. Olha, do fundo mesmo, se tem patrimônio maior da gente, é você cliente. Muito obrigado, desculpa algum erro. E se isso ocorreu, a gente tá aberto pra reparar, porque o Léo tá aqui sempre vendendo show de cozinhas e tentando o melhor possível. Toca o coração, não toca? A mim toca, e ele sabe disso. Agora você, consumidor, com toda essa estrutura de show de cozinhas, que quer fazer uma cozinha pra sua casa, venha pra cá. Porque além de tá fazendo em 10 pagamentos, que já é loucura, além de dar 10% de desconto, que é mais loucura ainda... Além de tudo, você tem o seguinte, você tem essa marquinha chamada zap break, que apareceu o zap break, e nós falamos sempre zap break, o que que é coisa? O que zap break, Léo? Zap break é o seguinte, uma oportunidade federal, especial, e nós vamos provar isso pra você agora. Então hoje, dia 28, você tem que vir correndo, porque nas compras acima de R$ 2,500... Você ganha? Você ganha o Alô Fácil BCP DH668 Ericsson, final de promoção. Então você tem que vir correndo, porque essa foi a promoção campeã de dezembro, como todos os dezembros que a gente faz. E você quer preço? Vamos lá, conferir um preço campeão. Rápido. Rodinique Bizet, 5 peças. 10 parcelas de R$ 80. 10 parcelas de R$ 80. Não, não, Bizet, eu errei. É isso mesmo, 10 parcelas de R$ 80, é isso mesmo. Muito bem. Pega esse preço, tira 10%, mas é o seguinte, você chega hoje, fala zap break, hoje dia 28, o que vai acontecer, Cláudia? Vai ganhar 20%. O que vai acontecer, Cláudia? Vem com a Center Vingita. E lá na ABC. E lá na Center. E olha, vem hoje, vem correndo, zap break, é isso aí, 10 vezes fixas, desconto promocional. E agora corre pra cá. De 20%, vem correndo.